Olá meus dináticos, hoje no Cozinhando com a Lili vamos aprender a fazer bolo de maçã bem simples, tudo num liquidificador, tá? E se você colocar pedacinhos de maçã fica maravilhoso, olha como ele fica bem fofinho, tá? Então sem mais delongas, vamos lá para os ingredientes do nosso bolo de maçã O nosso bolo de maçã, vamos precisar de 4 maçãs cortadas, tá? Eu cortei em pedacinhos, se você quiser deixar com casca pode, certo? Então aqui tem 4 maçãs cortadas, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, canela em pó a gosto e 100 ml, 100 ml não 1 xícara de óleo, tá? E vamos lá bater tudo isso aqui no liquidificador E vamos lá para cima e se pegando o pru, é vamos lá baterita, tá? E vamos lá Yes вол Partners E vamos lá perché... E vamos lá embora nós temos lá meus pecados, éirição. Bom, meninas, depois de bater o ovo, o óleo, o açúcar e a maçã no liquidificador, bati bem, tá? Eu agora vou colocar em um bol e misturar a farinha de trigo. Aos poucos, tá, gente? Vai misturando, incorporando tudo bonitinho. Depois que você misturar toda a farinha de trigo, a gente vai passar aí a colocar a canela, tá? Depois que você misturar tudo bonitinho, se vocês quiserem, antes de colocar na vasilha, né, na forma, vocês podem estar colocando pedacinhos de maçã, que fica também muito gostoso com pedacinho de maçã, tá? Então, é só misturar tudo muito bem. Então, é só misturar tudo bem. Em uma forma untada e enfarinhada, eu vou colocar toda a minha misturinha e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, de 25 a 35 minutos, até que você enfie um palito e ele saia limpo, tá? Então, vamos lá e levar o nosso bolo de maçã para o forno. O bolo acabou de sair do forno e agora vamos desenformar. Gente, olha a cor desse bolo. Olha isso. E ele fica bem fofinho. Eu vou partir agora para vocês verem como é que fica a consistência deles. Ele fica um bolo, sabe? Bem molhadinho. E se vocês quiserem, como eu falei, colocar pedacinhos de maçã, também aí dá super certo, né? A maçã com a canela, hum, é delicioso. Então, é isso aí. Mais um vídeo para vocês, tá? Bolo de maçã. Se gostou, se inscreve no canal, dê like e ative o sininho. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo, beijo. Fui!